Pessoal, vamos lá, trazendo mais uma questão aqui da Banca Fumvap, aplicada em Feira Nova Pernambuco para professor de matemática, tá bom? Deixa aquela curtida, se inscreva no canal. Vou aproveitar para agradecer aos membros aqui do canal, que é a Kátia Vieira, Jefferson Gois, Erika Lamar, quase não sai, e o Elton Leonard, tá bom? Beijão no coração, muito obrigado por contribuir com este canal. Você quer contribuir também, deixa aquela curtida, se inscreva, ou seja membro do canal, você que sabe, tá bom? Olha só. Vamos lá para essa questão aqui, tá? Dados os dois polígonos regulares, ó, informação aqui já importante, são dois polígonos regulares, o primeiro com N mais 5 lados, e o segundo com N lados, ó. Qual é, qual o valor de N, sabendo que o ângulo interno, a medida do ângulo interno, né, do primeiro polígono, excede a medida do ângulo interno do segundo polígono em 36 graus. Olha só. Vamos lá. Vamos partir de coisas que a gente sabe, a gente vai construindo a questão junto, olha. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer é o número de lados menos 2, que multiplica 180 graus. A gente pode, inclusive, demonstrar isso aqui por indução, posso até fazer um vídeo depois, trazendo isso para os mais curiosos. Tudo bem? Aí, presta atenção, se o polígono for regular, todos os N ângulos têm a mesma medida. Então, basta dividir a soma por N. Então, vou chamar aqui de AI, tá bom? AI é o ângulo interno. Vai ser quem? Vai ser N menos 2, que multiplica 180. Logicamente, isso aqui dividido por N. Isso aqui dividido por N. Show de bola? Então, olha. Isso daqui, pessoal, já é a medida do ângulo interno desse segundo polígono aqui, que tem N lados. Mas eu quero também saber aqui, o AJ, que vai ser a medida do ângulo interno do polígono que tem N mais 5 lados. Então, no lugar de N, eu vou colocar N mais 5, logicamente, né? Vai ficar N mais 5 menos 2. Perdão, aqui é sobre N, tá, pessoal? Vezes 180. Tudo isso daqui, olha, dividido pelo total de ângulos, que no caso é N mais 5. É claro que, eu posso resolver aqui dentro, vai ficar N mais 3, que multiplica 180. Logicamente, tudo isso daqui dividido por N mais 5, né, ó? Por N mais 5. Beleza? Espera aí que o papai já vai, meu amor. Guarda aí. Aí, vejam só. Diz na questão que o ângulo interno, a medida do ângulo interno do primeiro polígono, polígono, que é N mais 5, ó, que é o que tem N mais 5 lados, N mais 3, que multiplica 180, dividido por N mais 5, ó, N mais 5, é igual ao outro polígono, que é N menos 2, que multiplica 180, dividido por N, né, mais 36 graus. Essa é a nossa equação, pessoal, ó. Essa daqui é a nossa equação. O número, a medida do ângulo interno do primeiro, excede a medida do ângulo do outro, do ângulo interno do segundo, em 36 graus. Eu preciso somar 36, o que foi, Júlia? Eu preciso somar 36 no segundo, para dar o primeiro. Aí, pessoal, é só resolver esta equaçãozinha aqui, certo? Vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Encontrando um múltiplo comum aqui, ó, vai ser N mais 5, que multiplica N, e aqui também, N mais 5, que multiplica N, beleza? N mais 5, que multiplica N, dividido por N mais 5, sobe apenas N. Quando eu multiplicar aqui para cima, ó, vai ficar N ao quadrado mais 3N, que multiplica 180, beleza? Aí, aqui, ó, N mais 5, que multiplica N, dividido por N, sobra só N mais 5, ó. Vai sobrar N mais 5, que multiplica N menos 2, que multiplica 180, mais 36, que multiplica isso aqui, né, ó. Vai ser N ao quadrado mais 5N aqui, né, ó. Multiplicando aqui dá 5N. N ao quadrado mais 5N. Beleza. Aqui eu já posso cancelar, ó. Pá, pá. E vamos fazer conta, pessoal. Vamos fazer conta aqui, olha só. Multiplicando aqui para dentro, ó, vai dar 180 N ao quadrado mais 5, 3 vezes 180, dá 540, né, ó. 540 N igual. Aqui dentro, ó, vai ficar N ao quadrado. N ao quadrado. Aí, aqui, vai ficar 5N menos, cadê? Vai ficar menos 2N mais 5N. Vai ficar mais 3N aqui, né, ó. Menos 10, concordam? aqui dentro, ó, resolvendo já, tá? Que multiplica 180 mais 36N mais... Aqui, ó, 5 vezes 36, dá 180. 180 N. Show? Beleza. Vai ficar assim, ó. 180 N ao quadrado mais 540 N é igual, ó, 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 ó,880 N ao quadrado, ó, 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 aqui mesmo jeito, ó, dá 540 N, né, menos 1.800, ó, ó, ó. Menos 1.800, ó, ó, menos 1.800, mais 36N ao quadrado mais 180 N. Ó, ó, vamos começar a cancelar, ó. Esse daqui, eu posso cancelar com esse. Esse daqui, eu posso cancelar com esse. e veja que a minha equação ficou assim. Ficou 36n² mais 180n menos 1800 igual a zero. É claro que eu posso dividir tudo por 36, pessoal. Posso dividir tudo por 36. Aqui vai dar n² mais 5n. Veja que eu dividi 180 por 36, deu 5. Se eu dividir 1800, vai dar 50, né? Igual a zero. Equação de segundo grau. n'n²'. Eu preciso de fazer isso aqui para somar produto. Posso fazer rapidinho para somar produto. A soma é menos 5 e o produto é menos 50. Bom, aqui fica muito na cara que vai ser 10. 10 e 5, né? Vamos só pensar no sinal agora. Vai ser menos 10 e 5. Menos 10 e 5. Multipliquei, menos 50. Somei, menos 5. Portanto, a minha resposta é aqui. Porque esse n é o total de lados de um polígono. Portanto, tem que ser um número natural. Não pode ser um número menos 10. Resposta correta está na nossa letra A. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. Compartilhem com todo mundo. Para que esse trabalho, para que esse canal seja divulgado aí. Para que a gente possa crescer aqui no YouTube, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.